Esta é a terceira e última fase da campanha nacional de vacinação 2020 contra a gripe. Neste grupo, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, professoras e pessoas com deficiência. Começou no dia 11 de maio e segue até 5 de junho. Nós atingimos até o presente momento as metas dos idosos, que nós tivemos uma adesão bem boa, 130%. Os trabalhadores de saúde, que a gente atingiu a nossa meta, 95%. E os profissionais do sistema prisional, que a gente atingiu também a nossa meta. Nós estamos com dificuldades, na verdade, na adesão das crianças, onde a gente está com 50%. Os grupos de comorbidades, que são aqueles pacientes que têm doenças respiratórias, doenças cardíacas, estamos com 64,75%. Os professores, ainda não atingimos as metas também, estamos com 64,59%. As crianças, estamos com 50%, as puérperas, 43%. E os adultos de 55 a 59 anos, estamos com a adesão bem baixa. O Ministério da Saúde investiu mais de um bilhão de reais na aquisição de 79 milhões de doses da vacina, para as três fases. A meta do Ministério é vacinar pelo menos 90% de cada um dos grupos. As doses estão disponíveis nas unidades de saúde dos municípios. Todas as unidades estão realizando a vacinação e também aqui na unidade central. Todas as unidades funcionam, das 7h30 às 11h30 e da 1h às 5h e a unidade central não fecha ao meio-dia para vacinação. Quanto mais gente vacinada, menor o número de pessoas indo parar nos hospitais por causa da gripe. Isso ajuda o sistema público a reservar leitos para outras necessidades. Pertencentes aos grupos 1 e 2 que não tomaram a vacina, devem procurar por ela. A vacinação das etapas anteriores continua, todas as pessoas podem vir receber a vacina. Há previsão da campanha até o dia 5 de junho, com a possibilidade do Ministério prorrogar, em virtude de nós não termos atingido as metas. Há previsão da campanha até o dia 5 de junho, com a possibilidade do Deputado de Minha, com a possibilidade do Deputado de Minha.